Depois de sete anos, a primeira universidade federal do país a adotar reserva de vagas para estudantes negros está comemorando os resultados. A Universidade de Brasília já formou mais de mil estudantes pelas cotas. Ações afirmativas como esta foram discutidas em um seminário do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A Lini tem 22 anos. Ela cursa filosofia na Universidade de Brasília. Entrou pelo sistema de cotas para negros. Eu vim de escola pública, estudei com muitos amigos negros e negras e só eu estou hoje na universidade. Então eu fico pensando, enquanto eu, só eu estou aqui e eles não vieram junto nesse percurso, a política de ações afirmativas tem que existir para tentar contemplar pelo menos a minoria, porque a gente ainda somos minoria dentro da Universidade de Brasília. 123 instituições públicas de ensino superior adotam a política de cotas para negros. A UNB foi a primeira universidade federal a ter esse sistema. Hoje são 48. Ao todo, mais de 60 mil estudantes foram beneficiados em todo o país. Mas o número ainda é pequeno com relação ao total de ingressos no ensino superior. A população negra no Brasil é quase metade da população nacional. O número de cotistas significa apenas 3,5% do total de ingressos que entra nas universidades cada ano. Ou seja, isso é ainda uma espécie de uma cota d'água. Ainda falta muito, faltam décadas para a gente chegar a um mínimo de igualdade racial no ensino superior. De acordo com o Censo 2010, mais da metade da população brasileira é de negros ou pardos, 50,7%. O sistema de cotas nas universidades é uma das chamadas ações afirmativas, ou seja, para dar a essa parcela da população igualdade de cidadania. O tema foi discutido hoje em um seminário no IPEA. O Ministério das Relações Exteriores apresentou os resultados de um programa de bolsas para incentivar a entrada de negros na diplomacia brasileira. Atualmente, de um total de 1.400, apenas 17 diplomatas são negros. Quem recebe o benefício de 25 mil reais pode se preparar melhor e tem mais chances de passar no concurso do Itamaraty. De fato, há um déficit nesse sentido, quer dizer, a representatividade da população negra é pequena no Itamaraty. Então, o Ministério, não apenas o Itamaraty, qualquer carreira de Estado que a gente for observar, a gente vai ver que existe esse déficit. Mas o Itamaraty tomou essa iniciativa de facilitar o acesso, digamos assim, desse público. Isso é uma luta para décadas. Para longo prazo. Para longo prazo. Mais informações sobre igualdade racial, ações afirmativas e a população negra podem ser acessadas em um site especial do IPEA.